Nós tivemos esse caso recente e a partir do momento que tomamos ciência do fato, um fato que gerou uma promoção muito grande, pela nossa equipe e pelas circunstâncias em que se deu esse crime, logo tomamos conhecimento, já começamos a monitorar, a realizarmos diligências no intuito de identificar autorismo. Seriam, a princípio, dois autores e um veículo que nós tínhamos e temos, não vou passar qual é a característica, para não prejudicar as investigações. Mas, imediatamente, começamos a dirigenciar, contamos com a colaboração do Poder Judiciário, do Ministério Público, o doutor Moacir requereu uma cautelar lá no fórum e, a partir desse momento, iniciamos o trabalho de localização desse indivíduo. Hoje, conseguimos identificar a pessoa que estava na posse do celular roubado desta vítima, com ela foi identificada a pessoa que havia vendido esse telefone celular, chegamos a ter se investigado o Carlos. O Carlos veio conduzido até a igreja, onde, em contato com a vítima, um reconhecimento pessoal que nós realizamos aqui, ele foi reconhecido, sem sombra de dúvidas, com um dos autores do delito de roubo e estupro ocorrido na nossa cidade, aqui no dia 20. O Carlos é suspeito de, no mínimo, umas três roubos seguidos de estupro dessa mesma modalidade. Então, inclusive, já foi reconhecido por uma outra vítima aqui na delegacia, na data de hoje. Então, temos a certeza que há outros casos semelhantes, porém que as vítimas não registraram o boletim de ocorrência por temer a divulgação de fotos íntimas que esses autores faziam no momento. No celular dele havia várias fotos em que apareciam mulheres, de shorts, de saia, crianças, algumas crianças. E, inclusive, este celular que continha essas fotos é um celular de uma vítima do mesmo crime, que já foi reconhecido aqui. Então, este celular que ele portava e trazia consigo essas fotos é um celular de uma das vítimas, que ele praticou o roubo e o estupro. É um delito que chamou muita atenção pela forma de abordagem das vítimas. Inclusive, alguns deles se identificavam como poluição civil. E, a partir do momento em que abordavam as vítimas, levavam para um local ermo, se não tivesse abordado nesse local, obviamente. E lá, despia, normalmente, as mulheres, tiravam fotos e coagia, no sentido de que ia divulgar essas fotos e, eventualmente, essas vítimas realizassem, confeccionassem o boletim de ocorrência. Conjunção carnal, não. Conjunção carnal, não. Conjunção carnal, não. Houve a sua vida de nós. Foi decretada a prisão preventiva. Contamos com um apoio cérebro e muito eficaz do Ministério Público e do Judiciário. Já entramos com pedidos, já foi deferido. Então, estamos aguardando agora só formalizar a prisão para encaminhá-lo para penitenciário. Só lembrando que esse Carlos é vereador cassado de Romaria, até porque ele cometeu outros crimes aqui e já havia sido indiciado, inclusive. Ele é um indivíduo com uma vasta ficha criminal, inclusive, nesse ponto que o senhor se refere. Ele foi caçado, ele foi caçado na cidade de Romaria, foi alvo de investigação por parte do GARRE, do Berlândia. Então, tem uma vasta ficha criminal. Ele ficou preso, já teve, ficou preso por delícias contra o patrimônio. Nós tivemos vários objetos aprendidos aqui hoje, muitos, nos quais ainda a gente não conseguiu identificar a propriedade. Então, pedimos a todos que olhem detalhadamente os materiais que estão à disposição de vocês aqui, para que novas vítimas surjam e nós conseguimos, conseguimos, afortunadamente, melhorar esse inquieto e enaltecer as provas. São joias, bolsas caríssimas e outros objetos de valor celular? Relógios, joias, bolsas e celulares, que foram aprendidos na residência do investigado.